Para, 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 para Marquei a visita, fui até o cliente, apresentei a proposta e agora? Não tô conseguindo fechar esse negócio Fica ligado nesse vídeo, eu sou Rafael Mendes, toca a vinheta aí, diretor Ok, pessoal, um dia eu escutei uma frase que dizia o seguinte que vendedor é um dos únicos profissionais que faz todo o trabalho antes para depois receber o seu dinheiro. E isso tem bastante sentido, porque afinal, normalmente na profissão de vendas, a gente é comissionado pelo resultado daquilo que a gente vende. Mas e aí? O que eu faço quando o meu cliente está fugindo de mim? Ou seja, eu vendi toda aquela cadeia a qual eu tinha que fazer, fiz todo o processo, porém o cliente não fechou, ou seja, eu não estou conseguindo finalizar. E eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para poder finalizar uma venda. Espera aí, como é que eu faço para finalizar uma venda? A melhor forma de finalizar uma venda é buscando um compromisso com o cliente. Como assim? Vamos lá, de que maneira eu gero esse compromisso com o cliente? Eu fiz todo o meu trabalho, eu desenhei o projeto, eu fiz a proposta, eu fui até o cliente, entreguei toda aquela cadeia de valor, eu trabalhei um monte para poder entregar tudo aquilo que o meu cliente desejava antes de fechar esse negócio. Porém, agora você precisa fazer o quê? Passar o bastão para ele, ou seja, gerar o compromisso nele. E como é que eu gero esse compromisso? Fazendo perguntas. De que maneira? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos mostrar um exemplo de como eu posso fazer perguntas que gerem compromisso no meu cliente. Exemplo 1. Olá, seu Joaquim, como é que o senhor está? Falando devagarzinho. Seu Joaquim, é o seguinte, eu estou ligando para o senhor para saber sobre a minha proposta. Eu queria entender se ela te atende, se é aquilo realmente que o senhor necessita, porque a gente já desenhou muito bem esse projeto. E aí, seu Joaquim, podemos fechar? O seu Joaquim vai fazer a seguinte resposta para mim. Olha, Rafael, eu preciso de mais tempo para pensar. E agora, como é que eu faço para gerar compromisso do lado do seu Joaquim? Eu faço uma pergunta, por exemplo, Seu Joaquim, então, eu apresentei tudo para o senhor, já fiz, apresentei essa cadeia de valor para o senhor, o senhor entendeu aquilo que a gente tem para te oferecer. O senhor gostaria de pensar sobre o quê? Percebe como o fato de eu fazer a pergunta, pensar sobre o quê? Eu estou passando compromisso para ele? E aí, seu Joaquim vai pensar nessa resposta. A segunda pergunta, por exemplo, estou ligando para o seu Joaquim e o seu Joaquim me diz assim, Ah, Rafael, faz o seguinte, gostei de tudo que você me mostrou, vi bastante valor em tudo que você me mostrou, você poderia me enviar uma apresentação, um relatório com mais informações? Espera aí, eu não posso cair nessa objeção também. Eu faço a seguinte pergunta para o seu Joaquim. Fala de HZ. Que tipo de informações que o senhor deseja? O senhor poderia me passar que tipo de informações que o senhor deseja para que eu possa te explicar já agora, ao invés de te enviar um e-mail? Passei a bola para o seu Joaquim de novo. E um último exemplo aqui, tá? O seu Joaquim diz, Não, Rafael, eu gostei de tudo aquilo que você me passou. Porém, esse mês eu já gastei muito. Esse mês o meu budget está estourado. Vamos lá? De que maneira eu posso fazer uma pergunta para o seu Joaquim para que gere compromisso nele? Olha esse exemplo de pergunta aqui. Entendi, seu Joaquim. Então, esse mês o seu budget está estourado? Legal. O que o senhor acha de fazer o seguinte? Vamos parcelar. Eu te dou um desconto e se o senhor fechar comigo agora, esse mês, eu parcelo em até cinco vezes. Para quem que eu passei o compromisso? Para o seu Joaquim. Galera, essa é uma técnica de finalização. Então, você faz com que o teu potencial cliente tenha o compromisso de te dar uma resposta efetiva e você consegue sanar essas dores o mais rápido possível. Ou seja, sanar essas objeções o mais rápido possível. Fica ligado. Diretor, vamos fazer o seguinte. Coloca aqui, ó. Coloca um lutador aqui de jiu-jitsu aqui comigo, de um wai-tai aqui comigo, tá? Um UFC aqui. Eu vou dar um soco na cara dele e vai finalizar aqui, tá bom? Vamos lá. Puxa, puxa, puxa. E aí E aí E aí E aí E aí